E uma das atrações da capital no carnaval é o desfile das escolas de samba, que estão se preparando para fazer bonito na avenida. No barracão da escola de samba, os últimos preparativos antes do carnaval. Nas cores branco, preto e dourado, a Acadêmicos da Realeza vai levar 400 pessoas para a avenida com o samba-enredo Minha História, Meu Carnaval, em comemoração aos 25 anos de escola. A expectativa é grande, estar fazendo um carnaval de jubileu, falar da própria história é muito interessante e relembrar grandes enredos que foram levados para a avenida, eu acredito que a gente vai fazer um ótimo desfile. A Acadêmicos da Realeza reúne integrantes principalmente da região norte de Curitiba. Eles já foram campeões 10 vezes e nunca caíram para o grupo de acesso, mas não conquistam o título há bastante tempo. Após dois anos sem carnaval de rua, a escola quer voltar com tudo este ano. Adrenalina, ansiedade, garra, força e a gente está atrás desse título há muitos anos e com certeza, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse ano, a gente está se preparando bem para isso. Aqui na região sul, a escola Imperatriz da Liberdade também se prepara para fazer bonito na Avenida Marechal Deodoro, onde estão marcados para acontecer os desfiles do grupo especial no sábado e no domingo. E se depender do pessoal daqui, o público turitibano pode esperar o carnaval cheio de alegria, empolgação e samba no pé. Nas cores verde, amarelo, azul e branco, a Imperatriz da Liberdade deve desfilar com mais de 300 integrantes. O samba enredo homenageia Oxum, que nas religiões de matriz africana é a rainha das águas dos rios e cachoeiras. A gente espera um carnaval grandioso, a cada ano o carnaval de Curitiba tem crescido cada vez mais, as escolas tem se organizando cada vez mais, esperamos aí um alto nível de competitividade entre as escolas. Por aqui o samba está no sangue, passa de geração a geração. Esse vai ser o primeiro desfile do pequeno Gabriel, que aos 10 anos já toca ao lado do pai. Muita emoção, porque para pessoas que já estão na bateria, como meu pai, como vários outros amigos dele, já sente uma emoção diferente. Já para mim, que é meu primeiro carnaval, é totalmente outra emoção. Então eu estou bem feliz que vai ser meu primeiro carnaval a ser. Ele sempre quis tocar, sempre me cobrava, aí ele acabou ganhando tamborim e saindo em casa. É muito gostoso ele tocar, é o futuro, né? A gente está passando de pai para filho, é muito bom isso. Em Curitiba, cinco escolas de samba desfilam no grupo especial. A Imperatriz da Liberdade está no grupo principal desde 2017 e sonha com o primeiro título. É uma emoção muito grande, né? Após dois anos de pandemia. Então é uma sensação de estar viva, ainda mais representando a Imperatriz, o meu pavilhão tão amado. E falando de orixá, que é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu vivo, né? E nós prometemos para Curitiba um carnaval muito cheio de amor, muito cheio de alegria e muito cheio de respeito para todos os curitibanos.